Vivo X100 Pro ou Vivo Ike ou Neo 9 Pro, qual é o melhor? Para começarmos esse comparativo, iremos iniciar pelas especificações da tela de ambos os celulares. Referente à tela No Vivo X100 Pro, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,78 polegadas, Quad HD, com 120 Hz, com 453 ppi. Já no Vivo Ike ou Neo 9 Pro, você vai encontrar uma tela AMOLED de 6,78 polegadas, Quad HD, com 144 Hz, com 453 ppi. Referente ao peso dos celulares O Vivo X100 Pro pesa 225 gramas e tem 8,9 milímetros de espessura. Já o Vivo Ike ou Neo 9 Pro, pesa 196 gramas e tem 8 milímetros de espessura. Referente à bateria O Vivo X100 Pro, vem com uma bateria de 5.400 mAh. Já o Vivo Ike ou Neo 9 Pro, vem com uma bateria de 5.160 mAh. Referente às câmeras No Vivo X100 Pro, você vai encontrar um conjunto de câmeras triplas, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e mais uma câmera de 50 megapixels telephoto, e a outra, é uma câmera de 50 megapixels ultrawide. Já o Vivo Ike ou Neo 9 Pro, vem com duas câmeras traseira, cuja câmera principal é de 50 megapixels, e a outra, é uma câmera de 50 megapixels ultrawide. Já na câmera frontal, o Vivo X100 Pro, vem com uma câmera frontal, de 32 megapixels. Já o Vivo Ike ou Neo 9 Pro, vem com uma câmera frontal, de 16 megapixels. Já no quesito desempenho, tanto no Vivo X100 Pro, como no Vivo Ike ou Neo 9 Pro, em ambos os celulares você vai encontrar o processador Dimensity 9300, com 12 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento interno. Bom, após algumas pesquisas e testes realizados, o Vivo X100 Pro, se saiu melhor nessa. Mas e pra você qual é o melhor? Vivo X100 Pro, ou Vivo Ike ou Neo 9 Pro? Deixe aí abaixo nos comentários. Então é isso, por hoje é só. Não esqueça de deixar aquele like, e de se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho das notificações para ser notificado sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo, vou ficando por aqui, e até a próxima.